Se cada um escolheu uma, bom sinal. Antes, enquanto isso, nós vamos aqui apresentar o... Quem venceu, o vencedor do Se Vira nos 30. Vai receber o cheque de 10 mil reais do Colchões Castor. Atenção, galera. Olha aí. Olha que trio. Olha que trio. Samanta. Josiane de Oliveira e Maurício Sherman. O homem que fez o primeiro show na Arca de Noé. Esse homem tem história. Olha que coisa. Olha aí. Tem tudo a ver, né, bicho? Nós somos o voto de Minerva. É? É. Como eu não tenho jeito... Temos mais dois votos e meio aqui. Vamos ver. Como eu não tenho jeito para Minerva, elas duas vão resolver. Uau! Olha a inveja agora. Não, vocês duas vão ter que votar aqui. Então, atenção. Ai, meu Deus. Samanta, como preparadora física, personal training, você vota na A, na P, na C ou na D? Eu voto na C. C. E você, Josiane? Com certeza, C. C. Tudo bem. E as duas votam... Tudo bem. E agora, Sherman? Tem que escolher mais uma. Vamos ligar para onde? O Jorge Busch? Não, mas... Resolvido, está resolvido. Isso. Agora vai em votação com alguma só. Está resolvido. Então, vai a votação, só uma. Ele disse que está resolvido. Então, vai a votação pelo telefone, só a candidata C. Muito churrasco essa semana, bicho. Eu falei, muito jantar, muita reunião, muita confusão. Não é verdade? Então. Mas você sempre está, está certo. Não, não, não. Estamos na mesma confusão, só isso. Não. Espera aí. Então, vamos para os aplausos. Vai. Tudo bem. Então, atenção. Então, agora o público escolhe. Pronto. Aplausos para A. Para B. Para D. Então, portanto, olha aí. É o ditado mais imbecil que tem. A voz do povo é a voz de Deus. Mas vale, para o final de contas, para resolver isso aí. Vamos lá, então. As candidatas C e D vão para julgamento agora pelo telefone. Olha, parabéns. A A e a B, vocês fizeram uma confusão legal aqui, ó. Todas as quatro, está vendo? Parabéns a você. Ó, daqui a pouco vocês vão estar aqui para falar tudo o que está acontecendo no Big Brother. Porque a questão de conta do mundo só tem mulher fora aqui. Isso não fica só homem, né? Bom, pulou, né? É? Mulher não se une, Faustão. É impressionante. E outra coisa. Você vai dar a minha dica para a mulher que quer ter perna do jeito que eles estão falando. Mulher muito bombada. Eles não estão... Eu estou mesmo reclamando. Eu ouvi. Como é que fica a perna bonita, ficar no ponto, no passar do ponto, a Samanta vai ter esse recado. E a Josiane vai dizer se assinou o contrato com a Playboy, se ela vai continuar aqui, se ela vai trabalhar com a gente aqui, se assinou o contrato com a Globo. Logo daqui a pouquinho aqui, Samanta e Josiane Oliveira daqui a pouquinho aqui no Domingão. Obrigado, galera. Até já. Atenção, então. Cadê o telefone para eu votar? O telefone deve estar aqui no meu bolso. Vamos lá. Está aqui na ficha. Atenção, segundo júri especialista, com Reginaldo Rossi, Jonzinho 30, Vitor Fasano e Ernesto Teixeira do Gaviões da Fiel, as duas finalistas decididas na superfinal da finalíssima com o público presente e interferindo e votando, são essas duas. Para você votar agora é pelo telefone 0300-497-01, votos para a candidata C. 0300-400-9702, votos para a candidata C. Você deve deixar identificado o seu voto. Olha, meu voto é para a candidata C ou para a candidata D aí no Domingão. Portanto, se você vai votar na candidata C, 0300-497-01. Se você for votar na candidata D, 0300-497-02. Obrigado, garotas. Daqui a pouquinho, resultado. Obrigado ao Super Vitor Fasano, ao Jonzinho 30, ao meu querido Reginaldo Rossi e ao querido Ernesto Teixeira da Gaviões da Fiel. São esses quatro que ajudaram a fazer essa confusão ainda maior do concurso aqui das pernas. E, lembrando, a partir desse momento, você confere. Quem você acha que ganhou o C, 0300-507-01? Você é muito do professor. Professor, e você, Jonzinho? O que cantou, equilibrou e tocou violão? Tocou. Eu também. O professor, e você, Vitor? É, o professor e o samurais estavam bem também. Samurais também? E você, o Ernesto? O professor e o pasteleiro lá. Ah, é? Então, vocês vão só ouvir o que acertou. Porque, atenção, os vencedores são Pablo, Gabriel e Tiago. Olha o que eles fizeram. Esses três aí, ó. Olha o que eles apresentaram. 10 mil reais. Recebendo aqui, da gloriosa Juliana. Eita, grande Juliana. É, em 30 segundos. A encenação do Kung Fu. 30 segundos e vale tudo. Olha aí, esse trio fatura. 10 mil reais. Campeão do Se Vira nos 30. Oferecimento com o Chão Castor. Obrigado, garoto. Parabéns. Mais uma vez, obrigado, Joãozinho 30, Vitor Fasano, Reginaldo Rossi e Ernesto Teixeira. Galera que esteve aqui no júri.